É enorme Olha a visão daqui Vai para a corda, Rony Ei, Mário Oi Vai para o lado da corda e descansa lá, olha Pega na corda Que animal é isso aqui, viu? Aí está muito raso Isso Peraí Pessoal, olha só que maravilha Nós estamos aqui, olha nesse cenário lindo e maravilhoso aqui Olho d'água, que hoje é potência aqui na nossa região Além do Poço Azul E olha, gente, como Deus é bom, né? Fiz amizade aqui com duas gatas Essa aqui, da minha esquerda, né? A direita de vocês aí Ela é uma pessoa especial na cidade de Mucugei Uma enfermeira potente, gente Olha só Como é seu nome, querida? Meu nome, me chamo Norma Enfermeira de Mucugei Olha só E o que você está fazendo aqui, Norma? Nesse lugar lindo e maravilhoso? Na verdade, a Chapada toda, né? É linda, né? A Chapada toda é linda Tem a minha amiga, Andréia, que veio me visitar E enfermeira em São Paulo Também enfermeira? Enfermeira em São Paulo 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 E passou agora a conhecer a Neira da Santa E já está dentro do Barreplay da Santa E assim, maravilhoso Vale a pena Que bom É a natureza É verdade Nós fomos muito bem recebidos Quem não sabe nadar pode vir, viu? Você vê, né? Tem colete, tem tudo E nós estamos aguardando Muito peixe aqui Uma maravilha Muito peixe Água morna Olha São muito receptivos E nós estamos indo agora para conhecer Poço Azul, gente Depois eu mando pra vocês Isso Na APA Na APA, gente, olha só Na APA Acabando de fazer amizade aqui Fechando essa amizade maravilhosa Norma agora vai ficar levando pessoas Pra almoçar na APA Que agora já é uma parceira da Leila Santos Chegando lá A partir de hoje, viu? Chegando lá a gente vai fazer um vídeo Isso Mostra pra vocês A gente na APA Vem pra Chapada Diamantina Olha Vamos fazer aqui um pacto? Vamos Vamos Vocês vão chegar no Poço Azul Quando chegar na Casa Verde Vocês filmam lá Com o celular dessa forma aqui, olha Sim Chegando no Poço Azul Faça um vídeo lá E envia pra mim Que eu vou colocar o vídeo de vocês no canal Massa Venham Venham todos Temos também um guia Chamado Augusto Bote Augusto também pra falar Mucugei Mucugei Nós vamos deixar o contato mais tarde para vocês E eu deixo Pode mandar deixar o contato Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, viu? Pro pessoal procurar ele quando vir aqui Me procurar nome Enfermeira de Mucugei Norma, a responsabilidade tá na sua mão Esse gente tem que bombar, né? Tem que bombar Já está bombando Beijo Beijo Tchau 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 Pronto, pessoal Nós deixamos aí Pra vocês essa entrevista maravilhosa Com essa potente enfermeira de Mucujê E vamos agora Para o nosso projeto Madrugadas com Deus Aqui o nosso querido amigo Eita, que é isso aí, menina? Eu tô desconcentrada Ai, eu faço E a minha é de trás da minha mão Ai, Jesus, tu sabe Olha pra outra aqui, ó Ó, meu Deus, ó, Madrugada Banda essa minha desgudada de tu Sai daí, menina, pelo amor de Deus Vai nadar, vai Tu não queria nadar? Eu não sei Aprende Ó, pessoal do Madrugadas com Deus Olha só que linda, ó Um cenário que a gente não se cansa Ó, Mário, hoje eu não vou, não Hoje eu só tô aqui mesmo só pra Madrugada com Deus Isso Registrar vocês aqui Olha o Dago, espera vocês Pessoal da Madrugada com Deus Olha só que lindo, gente, olha E tá gostoso, com calor O negócio tá solto O que, menina? O negócio aí tá solto O que que tá solto? Ah, deixa Vem aqui Vem aqui, Rubi, deixa eu ver o que que tá solto Deixa eu dar um zoomzinho ali pra ver Ah, GV, logo, Rubi, eu quero ir até lá Eu que soltei isso daqui, boia Eu que soltei isso daqui que tava me apertando Pronto, então vai, volta Eu também queria coragem Ó, Neninha, só vigiando aqui A bagunça das meninas Vai, Laura, nada também É muito bom É, Rubi É, Sara Opa Opa, não tô segurando nem nada Ô, meu Deus do céu A minha pititica não sabe nem se bater direito Ó, bora, bora É maravilhoso Hoje, pode gritar assim Nada Aqui, né, Poçazona Poçazona não pode fazer barulho Porque é uma caverna, é fechada Mas aqui, ó, é céu aberto, olha Pode conversar, pode ser que, olha Fica em silêncio Você é que faz o seu cenário Não pode fazer barulho demais, né Estamos na natureza Onde eu vou levar você, vem, ó Ficar em silêncio Lá no frente Pra escutar o barulho dos pássaros, né Acho que os pássaros já estão acostumados O barulho que o pessoal faz aqui Não, não, solte, solte Solte, rapaz Vai Vocês conseguem chegar na cota, Mar? Vai Consegui Consegui? Vai Vai Fale que tá no meu ouvido, rapaz Fica ali pelo meu ouvido Vente na água Como o seu clima tava entrando Mas fica aí, fica do lado Se eu me arrepender Tá bom Vai, rapaz Nada de risco pra lá Ô, Laura Ô, Sara Ensina a Laurinha Que ela não sabe nadar não Olha Vem Vem Vai, sinta o braço Vai, sinta o braço Eu não vou lhe soltar não Vai, sinta o braço Vai, sinta o braço Não, você é Tiago e eu vou em cima dela. Isso é mole, Laura. Dá aí, Sara, dá a boia para ela, Sara. Pega a boia, dona cefinha. Vai, Laura, entra na boia. Entra, 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 entra Laura. Só que coisa, rapaz. Olha, Sara, deixa ela vestir a boia. Segura aqui. É medo, rapaz. Tá mijando na perna. Tá mijando na perna. Você não acredita nisso, não? Aprenda tanto como ele tá mijando na perna. É mesmo, Sara? É? 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 Não, é mentira. É que é o diabo. Vai, vai, entra na água. Vai. Ó, gente, Sara, eu pensei que você era mais farajosa. É Laura. Eu pensei que você era mais farajosa, Laura. Não tá com ela então. Mas eu tenho uma... Eu não sei nadar. Mas você não vai boiar, rapaz. Pega aqui, pega aqui. Lá, fica em cima da boia, mano. Eu te vejo, Laura. Segura vocês duas aí. Só te acorda. Eu? Não, só te acorda. Mas suba na boia. Suba. Sobe, rapaz. Sobe, rapaz. Laca de dedo. Vai. Aí, então. Vai. Vai, rapaz. Vai, próximo. Vai. Aê. 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 Você tá babando, né? Aê. 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 Ô, Vinho. Não vai pra longe não, Vinho. Tá longe não. Nossa. Que peixe tá mordendo o pé da gente. É. Morde mesmo. Volta, Vinho. Volta. Vai pra lá não. Volta pra cá. Eu consigo nadar. Consegue o quê? Senta aí de bico aberto. Mário. eu posso tirar meu colégio nadando de lado assim vem a menina aqui não tem jacaré é isso que eu ia falar eu não quero sair daqui então fica aí bora bora Laura, sai foi de novo, foi de novo despaixa pra cá, Mário sai daí, vai bora, sobe sobe nunca vi um troço nativo da região comendo bora Laura, sai vou trocar de roupa, vai bora, vem rubi também bom demais, né Mário fala aí Mário pro pessoal pra deixar o resultado aqui a sua entrevista, né gente, isso aqui é fantástico ontem nós estivemos aqui mas não tivemos condições de mergulhar e tal mergulhamos, mas sem colete que não é permitido mas quando você mergulha com colete com óculos, né e você põe o óculos e olha lá pra baixo gente, é lindo é uma profundidade enorme nove metros e você vê os peixes você vê água transparente mesmo tranquilo o fundo da do olho embaixo é tudo azul gente é maravilhoso show de bola vocês vão amar isso aqui pena que não vai dar pra o pessoal da madrugada vir porque é muito longe e o ônibus não vem até aqui mas dá pra vir se a gente vai um jeito na caminhada, né se der um jeitinho aí a gente consegue vir pra cá show de bola obrigado Mário vamos ver o que que Ivone achou bora, Laura Laurinha descendo, bora subindo desceu o que? subindo vem olha, 11h15 já tá passando o horário vem, Laura agora 11h30 e a gente tá lá no fundo subindo sobe oi ó, Rubi eu também você não vê mais olha o que? oitai sobe, mulher não me pegue não que você me afunda segura subindo 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 ai, eu quero eu queria ficar bora, Ivone bora que eu quero conversar com você ver o que você achou aqui de perto em mim bora você vai querer me filmar? é é já entrevistei a nova enfermeira sei que é oi oi limpinha pra ser na água do Poço Azul e aí, dona Ivone o que você achou? oh, delícia show de bola vem aqui na Chapada e não vê aqui ver os olhos d'água tá perdendo uma boa parte do Brasil da Chapada gente, essa mulher ficou apaixonada vem aqui no Poço Azul mas vê que ela venceu todos os obstáculos e nós conseguimos chegar né, Ivone? pois é aqui a gente veio aqui hoje se viesse aqui e não tomasse banho aqui aqui é como o Lailda falou aqui é uma réplica do Poço Azul do Poço Azul com certeza a gente passar primeiro aqui agora nós vamos ao Poço Azul e ó só maravilha quem vem aqui em Xandeiro não vem aqui querendo ser urbano não vem querendo ser rural isso porque aqui é muita coisa boa mas sendo rural, viu? isso, natureza pura, né Ivone? pra ser urbano tem que ficar lá na cidade fica na cidade não vem, né? não vem maravilha obrigada, minha querida e o Lailda aqui, ó pessoa maravilhosa estamos lá na estamos lá na Ressoura da APA ao ladinho do Poço Azul 300 metros só maravilha só bem só lugar onde Deus opera amém obrigada, minha querida viu? tchau até daqui a pouco vai ter mais daqui até finalizar o percurso de vocês tem mais coisa então pessoal fica aí com essa imagem mais linda e maravilhosa aqui do olho da água o pessoal já se retiraram aqui da água hoje tá um dia sossegado domingão aí olha, você vê que ó Deus reservou esse dia pra eles, né? tomaram banho sossegado sem mais ninguém porque se tivesse mais pessoas ficaria mais difícil da gente estar filmando eles aqui, né? e aí graças a Deus deixo pra vocês aí esse mais lindo e maravilhoso olha, os braços dos olhos da água estão abertos aguardando vocês janeiro está chegando que Deus nos nos abençoe, né? que possamos realizar os projetos de Deus para que possamos dar o melhor que nós temos aqui na nossa região pra vocês e isso aqui é um pedacinho do que nós temos de melhor que Deus nos deu para compartilhar com vocês se inscreva no canal Leilda Santos deixe o like de vocês acione o sininho das notificações pra vocês receberem os próximos vídeos tops que estão chegando aqui no canal deixe o comentário de vocês compartilhe os nossos vídeos com um amigo com um vizinho com um parente com quem vocês puderem compartilhar e venha a gente conhecer o projeto de perto o projeto APA e venha fazer parte da família e do canal Leilda Santos vamos agora nos encaminhar para o pastel de jaca o pastel da dona neta não tem, né? não tem sim tem, tá? se não tiver vai ficar para a próxima vez, né? vamos ver se tem se tiver eu mostro para vocês se não fica para a próxima, né? deixa alguma coisa para mostrar para a próxima vez para vocês não não saber de tudo e querer saber os segredos daqui do ouro d'água beijo, beijo até daqui a pouco, pessoal ó, pessoal você aqui a gente já já visitando está indo embora seu Ivo não está aqui para receber a gente mas aqui tem o filho dele que está aqui no lugar do seu Ivo está aqui passeando e nós entramos aqui para não dizer que nós invadimos aqui o território está aqui está aqui de visitação direitinho uso obrigatório de colete está aqui o valor 25 reais por pessoa e assim a gente vai saindo daqui do olho da água feliz da vida né? Deus abençoe aqui os administradores seu Ivo e Neto que são os responsáveis por esse lugar lindo e maravilhoso estão de parabéns tudo conservado tudo arrumadinho tudo limpinho e a gente agradece a Deus porque é um ponto turístico que nós temos aqui na nossa região tem nos ajudado muito tem nos apoiado no nosso trabalho lá na APA as pessoas vêm para visitar almoço lá com a gente temos os guias locais tem Misael que é guia tem cobra tem tem Maurício que também é guia mas sei que está está um pouquinho afastado mas está retornando tem Juraci também que é guia está um pouquinho afastado também porque está morando na cidade de Mucuge e outros guias mais que tem que temos aqui que dá apoio aqui ao projeto né? Agradecemos a Deus e a todos que tem nos acompanhado até aqui vamos voltar agora para a APA o sol já está nos dando isso daqui preguiça e vamos embora né? Obrigada gente até a próxima pessoal ali tudo refrescado e eu aqui no calor é assim mesmo porque eu não quis né? eu optei não tomar banho não dá rápido não tem que fazer almoço lá na APA temos clientes a receber 3 2 3 o que? o que? de novo o que foi agora? o que? o que? o que? falou pro sariguê. Tu fede, viu, velho? Não. O gambá falou. Não. O sariguê falou pro gambá? Não. Eu não sei. Não tava lá. Você sabe o que a cova falou pra lá? Sua tromba é grande. Eu não sei não. Não tava lá, não. Você não sabe o que a cova falou pra lá? Você não sabe o que a cova falou pra lá? Você não sabe o que a cova falou pra lá? Sem garça nem um pouco. Sem sal, sem açúcar, sem nada. Sem leite. Sem terra. Não. Só terra. Ô, dona Maria do medo. Vem cá, vem a dona Zefinha do medo. Os dentes tá com prego, é? Eu tô gravando. Tá tudo filmado. E aí, Ze-Zé? Bora chegamos no carro. Aí, chegamos no carro. Aí, chegamos no carro. Chegamos, chegamos. Chegamos. Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! A sandália! É pra não molhar, não melocar, hein? Minha roupa tá pegando isso. Peraí! É mentira dela! Deixa eu bater! Tem que pagar! É com força dela! Muito obrigada! Foi eu que fui! Quando eu cheguei lá já tava ficando! Você sabe qual é a diferença do pão pra padaria? Não sei! Porque ele vai pra um abuso! É porque a padaria faz! Eita! Eita! O Mário Garcia tem que abrir aqui pra pôr a sandália na minha vó! Mário! Tá limpo? Mário! Tá limpo? Volta a porta! Volta a porta! Ô Mário! Tá limpo! Tá limpo! Pensei mais não! Meu Deus, o carro tá imundo! Quando chega lá? Vai ter que ir direto pro posto? Agora que eu tô vendo! Agora que eu tô vendo! O negócio tá feio aqui, viu? Me devolva! Me devolva! Quando eu chego amanhã de manhã, eu tenho foto de carro do posto lá do sítio! Eu tenho! Porque na terça-feira de manhã eu retorno pro sítio! Eu tô com um funcionário lá fazendo... Não! Eu tô com um funcionário lá fazendo... Eu tô com um funcionário lá no sítio! Ah, tu vai ficar na cidade hoje, né? Ô Mário! Molhou seu carro! Mário! Molhou seu carro! Fechou a porta! Ei, Laura! E daí? Então você vai ficar... Você vai ficar querendo! Porque ninguém mandou você... Me dá mesmo! Ó, uma mana agora, menina! Você prometeu que eu ia ir na porta! Agora você me deu pra você! Ó, mas eu só pedi pra... Eu tava na porta e ela falou que menina me dava! Que engraçada! Você negociou com ela e agora não cumpriu? Não negociou! Não negociou! Pelo amor de Deus! Ai, minha pedrinha! Querida! É, gente! Pelo menos dessa vez é o último passeio que a gente faz junto, né? É só do sol e janeiro! O último passeio sabe qual a vó? Obrigada, Deus! Por esse momento passando com nossos irmãos! Me tiraram do burralho! Passei! E agora estamos voltando pra casa! Muito obrigada, Deus! Por isso! Por isso! Me tiraram do burralho! Me tiraram do burralho! Gata borradeira! Pesas palmas! Pesas palmas! Pesas palmas! Pesas palmas! Pesas palmas! Pesas palmas! Para o tobakkuk! Gata borradeira! Gente, eu tô vendo aqui só... Pesas palmas, você ia의 sheena aqui!